Quem pode pedir o cartão de crédito da Caixa sem consulta é o SPC e Serasa. A Caixa Econômica Federal, em parceria com a ELO, lança um novo cartão de crédito consignado com juros baixos, facilidades e benefícios para clientes. O cartão é disponibilizado sem consulta ao SPC e Serasa. A Caixa Econômica Federal, em parceria com a ELO, lançará no mês que vem um cartão exclusivo para crédito consignado. Tal condição faz com que o cartão seja liberado sem consulta ao SPC e Serasa, visto que as faturas serão descontadas diretamente da folha de pagamento do usuário. Facilidades do cartão consignado Caixa e ELO. Solicitação online. Com o intuito de diminuir o fluxo nas agências da Caixa e com a intenção de facilitar para os clientes, o cartão poderá ser solicitado online, sem a necessidade de comparecer à agência. Taxa de juros de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. As taxas de juros do cartão serão competitivas, se posicionando entre as menores do mercado. O esperado é que as taxas fiquem abaixo da faixa de 1% a 2,5%. Tal medida é devido ao objetivo da Caixa de dar acesso à população mais carente ao crédito e tornar esse processo mais barato e fácil. Outros benefícios. O cartão de crédito consignado conta com anuidade zero, ou seja, não há taxa de anuidade para as pessoas que adquirirem o cartão. Além disso, o cartão conta com o benefício de bandeira internacional, podendo ser usado em território brasileiro e também fora do país. O cartão também oferece a opção de saque do limite disponível para o cliente. Quem pode solicitar o cartão de crédito? O cartão de crédito consignado da Caixa é destinado para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e empregados de empresas privadas. Implantação em quatro momentos. Segundo Pedro Guimarães, a implantação do novo cartão de crédito ocorrerá em quatro momentos, incluindo o seu lançamento em abril. As quatro etapas são, liberação do cartão consignado apenas para aposentados e pensionistas do INSS, liberação do cartão para os funcionários da Caixa Econômica Federal, liberação do cartão para os servidores públicos, liberação do cartão para empregados de empresas privadas. Muito obrigado por assistir, não saia do vídeo sem avaliar, se gostou se inscreva e deixe seu like rumo a 50 mil inscritos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí